Ajeita a oração, oração é alimento Eu nunca vi um junto sem resposta Eu sinto que o seu filho é o tu Se basta, somente eu terá Que eu te amarei Mas quando eu venho da sua volta É a hora de vencer É a hora de vencer É a hora de vencer Tá esperando ele É a hora de vencer É a hora de vencer É a hora de vencer Não importa o que O que eu vou levar É a hora de vencer É a hora de vencer É a hora de vencer Tá para vencer Tire o seu filho é o teu Pulo diferença É a hora de vencer É lower de mencer É a hora de vencer É a hora de vencer É a hora de vencer A gente desce de sair de Deus, porque Deus está valendo. A gente desce de sair de Deus, porque Deus está valendo. A gente desce de sair de Deus, porque Deus está valendo. A gente desce de sair de Deus, porque Deus está valendo. A gente desce de sair de Deus, porque Deus está valendo. A gente desce de sair de Deus, porque Deus está valendo.